Se você está com febre e tosse ou com a garganta seca, fique em casa. Eu diria que há 95% de chance de que tenha sido fabricado em laboratório. O vírus teve origem nos testes de drogas feitos nos laboratórios de NCIS em São Francisco. O técnico de laboratório, agora conhecido como paciente zero, foi acidentalmente exposto ao retrovírus ALZ113, uma droga para Alzheimer que estava sendo testada em chimpanzés. Os chimpanzés infectados mostraram comportamento errático e agressivo escapando da instalação. O famoso incidente da ponte Golden Gate, um confronto de seis horas com a polícia, terminou com os macacos desaparecendo na Floresta Moir. Salas de emergência estão superlotadas com pacientes apresentando sinais do que tem sido chamado de gripe símia. O CDC fez uma projeção de mortes que varia entre 5 milhões e 150 milhões de pessoas nos próximos seis a oito meses. Qualquer um que apresentar sinais da doença receberá tratamento especial aqui. no centro de quarentena construído no aeroporto. A maior parte dos que chegam aqui são crianças que perderam contato com os pais. A quarentena obrigatória deu início a revolta civis. Famílias estão sendo separadas. O confinamento não é a melhor solução. Preparem suas famílias. Conheçam as rotas de evacuação. A taxa de sobrevivência é de aproximadamente 1 para 500. Uma nova onda de violência assolou a cidade ontem. O terceiro incidente em três dias. Foi declarada lei marcial em 28 nações, incluindo os Estados Unidos e o Canadá. O reator está superaquecido. Teremos um colapso. Neste momento, nosso gerador pode funcionar. Nós só queremos saber onde está o governo. Qualquer coisa que remeta à ordem civil. Devido à gravidade da crise com a gripe símia, todas as funções regulares governamentais foram suspensas indefinidamente. Aqueles que não foram mortos pelo vírus provavelmente morrerão em conflitos. Então, talvez seja isso. Tudo acabará assim. Muito em breve, não sobrará mais ninguém.